No início da tarde desse domingo, dia 3 de março de 2024, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para dar atendimento a um incêndio em uma casa localizada na Henrique Zanon, no Conjunto União da Vitória, na zona sul da cidade. Infelizmente, durante o combate às chamas que os bombeiros fizeram ali, quando eles chegaram o fogo já estava muito, muito, muito alto, encontraram sem vida uma pessoa dentro da casa, que foi infelizmente carbonizada. A situação exigiu apoio, inclusive, da Rotam, porque tinham umas pessoas lá que estavam atrapalhando até o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tinha gente lá brigando, tinha gente xingando, tinha gente dificultando até a intervenção que eles estavam fazendo, viu? Então tiveram que chamar a própria Polícia Militar para garantir a segurança dos bombeiros enquanto eles estavam fazendo o controle do incêndio nesta casa. A informação que se tem é de que, infelizmente, não tiveram muito o que fazer pela vítima. A Polícia Civil foi acionada, a criminalística foi também para o local e o Instituto Médico Legal também teve que ir para lá para remover, para recolher o copo do cidadão de 53 anos. Um grande incêndio registrado durante este final de semana, no domingo, durante a tarde, na rua Henrique Zanon, Jardim União da Vitória, zona sul. Lamentavelmente, um homem acabou morrendo carbonizado, o seu Jeová Flor da Silva, 53 anos de idade. Cabo Martins, trabalho para os bombeiros até pelo local de difícil acesso, né? Também, que entrou informações para nós, primeiramente, só o incêndio em residência, né? Local ali de difícil acesso, se não me engano ali é a União 6, né? Estrada de terra, alguns obstáculos, né? Com veículos, estrada, a rua estreita, né? Para chegar para nós ali foi bem complicado. Tinha um local, duas residências ali tomadas pelo fogo, a gente começou o combate ali até o apoio do caminhão da central chegar e a carreta. E no meio ali do combate entrou a informação para nós que era um, possivelmente, tinha uma vítima dentro, né? Mas as casas aí já estavam totalmente aí tomadas pelo fogo. É feito ali o combate ali, rapidamente, né? E foi encontrado aí, infelizmente, o senhor Jeová ali no banheiro deitado. Agora foram duas casas, três casas, como é que... Qual o final dessa história triste aí, Martins? Dá para entender ali que parece que é duas casas, né? E o senhor Jeová ali, pela informação, ele é acumulador, né? Tinha bastante entulhos, objetos ali no terreno, onde dificultou ali um pouco o combate. Esse incêndio pode ter começado nesses entulhos, então, né? Nesse material de fácil combustão, né, Martins? É, foi mais ou menos, começou onde ele se encontrava ali, né? Agora os moradores ficaram apavorados ali, usaram mangueiras, A polícia teve que ser acionada, os ânimos estavam um pouco exaltados ali, né, Martins? Ali no momento ali do... Primeiro caminhão chegar no local, ali foi o... Tinha bastante gente no entorno ali, no meio, né? Até próximo ali do incêndio, né? Tinha muita gente mesmo ali no local. Onde foi necessário ali a presença da polícia militar para fazer o isolamento para nós, Para dar um pouco de mais segurança para nós até trabalhar. Bom, confirmado então, achado lá o óbito, né? O senhor Jeová, daí é perito da criminalística, a polícia já estava por lá, né? Isso, depois de usado ali em torno de 15 mil litros d'água ali, A polícia viu, o perito, o IML compareceu para recolher o corpo. A polícia já estava por lá, né?